Bom, faz um tempo já que o evento do QSI passou, basicamente faz um tempinho já, mas teve um detalhe que muita gente achou muito curioso, que provavelmente deu um problema no mapa que estava tendo o evento e muitas pessoas começaram a falar que o mapa foi hackeado, então a gente vai falar aqui sobre isso no vídeo e eu vou dar algumas possíveis causas do que aconteceu. Então já aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, meio dia aqui no canal, então já não esquece, já não esquece, porque converte pelo menos um inscrito aí por dia ou dois, porque essa é sua missão hoje, essa é sua missão hoje, um ou dois inscritos, até três, e quando a gente chegar a 30 mil inscritos tem um prêmio, beleza? Então, bora aqui falar porque o evento do QSI passou faz um tempo, obviamente, mas isso intrigou muitas pessoas, porque o QSI deu algum problema e eu já vou mostrar aqui pra vocês as causas desse problema, mas pra quem não sabe, teve um evento do QSI que foi ao vivo, teve algumas pequenas confusões na hora do evento, teve alguns problemas, mas muitas pessoas começaram a falar que o jogo tinha sido hackeado pra o evento não ter sido acontecido. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas prints de algumas pessoas que registraram o tal problema, e também vou falar aqui algumas possíveis causas e possíveis coisas que aconteceram que pode ter ocasionado o problema, né, mas bora lá, vamos que vamos, porque é curioso, é curioso, aproveita e comenta aqui embaixo três vezes a palavra QSI Roblox. Comenta aqui QSI Roblox três vezes pra eu ver se vocês estão ligados no vídeo mesmo, beleza? Mas vou aqui mostrar pra vocês a imagem, tranquilo, ó, essa aqui é a imagem, um usuário relatou aqui, ó, ele deu pra entender como se fosse que o evento não estava sendo hackeado, Mas, é, tava acontecendo um erro aí, ó, muita gente falando, é, é, oh my god, mataram sei lá o que, mano, tudo isso aqui, o pessoal falando que tava sendo hackeado, o chat tá aqui do lado, E a gente tem outra print aqui, ó, que mostra, é, o pessoal aqui numa place totalmente vazia, ó, totalmente vazia, como se a place tivesse sido excluída ou tivesse sido uma nova, e tava assim, totalmente zerada. Tem um vídeo aqui do lado que o cara mostra, ó, eu vou tentar colocar a internet aqui pra vocês, aqui, ó, tá aqui, qual é, se o Twitter é ruim, mas ele tá mostrando aqui, ó, como é que ele tava vendo, é, o mapa, a situação, Olha como tava a situação do mapa, gente, olha isso, tava, tava crítica a situação aqui, ó, um monte de gente reclamando aqui no chat, e um mapa todo bugadão, Olha a lua como é que tava, meus amigos, olha como a lua tava, tava o dia e a noite totalmente bugado, tava inacreditável a situação ali, né, bom, é, o pessoal acreditou que tinha sido hackeado, Outro achava que não tinham sido hackeados, obviamente, né, mas, bom, eu vou falar pra vocês aqui o que que eu acho que aconteceu. Eu acredito que o Roblox tenha quebrado o script, beleza, tenha quebrado o script, e ali deu um erro, deu um erro no script que acabou ocasionando nisso, ocasionando em vários erros, ou aconteceu alguma instabilidade, porque tinha tantas pessoas no jogo que, é, chegou a, provavelmente, causar uma estabilidade. Ultrapassou o Adopt e o Brookhaven, esse evento ao vivo, beleza? Mas, outros eventos ao vivo não registraram erros assim, então, é bem curioso o fato, é, talvez, é uma possível causa, talvez seja a causa mais plausível, o erro no script, Mas, é, estabilidade também é uma possível causa, mas como o pessoal, é, acabou, é, como posso dizer, como o pessoal acabou, é, ficando meio assustado com o mapa todo destruído, É, destruído, basicamente, o mapa todo bugado, a luta tava toda bugada, o pessoal acabou acreditando que foi um ataque hack. E também pode ter a probabilidade que alguém tentou hackear o jogo, tentou quebrar as defesas do jogo, e o pessoal disse que depois que fizeram um update, tipo assim, um update rápido no mapa, é, uma, o evento voltou ao normal. Então, isso daí também reforça que pode ter sido um problema no script, a gente não sabe. É, instabilidade pode ser também, porque os servidores do Roblox conseguem ser, é, um pouco fracos, é, comparados ao tamanho do Roblox, eu acredito, Mas, é, eu também acredito que não seja só isso, eu acredito que não foi instabilidade, que foi muitas pessoas, Porque já teve coisas maiores que ocasionou em problemas, então, eu acredito que não foi isso, mas, um ataque hack também tem essa probabilidade, Tem essa probabilidade de ter sido um ataque hacker, alguém tem tentado interferir nos servidores ali, tentar acabar surrupiando os servidores, Mas, é, essa probabilidade também é, é mínima, tipo assim, todas as probabilidades são mínimas, a gente não tem certeza de nada do que aconteceu. Mas, comenta aí também o que você acha que aconteceu, então, aproveita, esse vídeo vai ficando por aqui, Compartilha para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, vamos chegar a 30 mil inscritos, para a gente, para eu dar o prêmio para vocês, né, vai ter um prêmio. Então, bora nessa, vamos que vamos, é nóis, valeu, falou e fui, até mais e tchau, falou, fui!